Interessante que hoje o bairro Hernandes Sá está recebendo em todas as ruas a raspagem de meio fio ou roçagem de meio fio. O mais interessante é que isso deveria acontecer o ano todo durante os quatro mandatos. Mas infelizmente só acontece nos últimos seis meses, ou seja, faltando seis meses para finalizar o mandato. É triste, é uma vergonha. A gente tem que tratar a cidade como um todo. Nas vias principais moram pessoas, mas também nas transversais e nos caminhos de dentro. Nas ruas, nas vielas. Portanto, precisamos tratar com responsabilidade e usar o erário público com responsabilidade. Seis meses para depois passar três anos e seis meses sem fazer é complicado. É triste. Mas, de qualquer forma, esses trabalhadores estão tendo ocupações, né? É isso aí.